Fala pessoal, Cristiano aqui da Crescer Indústria de Automação Fazia tempo que eu não gravava um vídeo e estava montando esse material aqui para vocês O que eu vou mostrar nesse vídeo aqui? É um stress test, é uma série de sensores para Modbus RS485 Então eu peguei ali no AliExpress o que tem de sensor com comunicação Modbus RS485 E eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e eu vou mostrando enquanto vocês vão fazendo isso aí O que eu tenho de conhecimento aqui para vocês O que eu recomendo para esse tipo de projeto, tá? Ter esse conversor aqui, USB para RS485 Que vai ser importante para configurar esses sensores aqui, todos que eu estou utilizando Porque vocês vão poder utilizar algum software E eu vou mostrar um software para vocês Que vai poder configurar os diferentes endereços Porque como todos eles estão no barramento 485 Eu até ia fazer um com SP32 e o MAX485 Mas essa topologia não conseguiu conversar com esse medidor de energia aqui, tá? E aí eu optei por fazer nesse teste aqui A PLC32, tá? Que já tem ali o MAX485 isolado E aí ele conseguiu conversar com todos esses sensores Simultaneamente eu vou mostrar funcionando Então o que eu estou usando aqui, ó Esse medidor de energia que tem saída RS485 Esse aqui, ó, PTA, tá ali escrito o código Já subi um vídeo com ele, tá? PTA 8D08 que lê 8 sensores PT100 Esse outro sensor aqui também que eu subi um vídeo Que é um cara que mede temperatura e umidade relativa do ar Esse aqui também mede temperatura e umidade relativa E esse sensor aqui, ó, de temperatura e solo Que eu achei bem interessante essa linha de sensores Mandei vir tudo do AliExpress, tá? Então basicamente eu tenho o sinal B em verde E o sinal A em laranja aqui Que depois vira amarelo Nesses sensores aqui, ó É o fio azul e o fio amarelo Eu não precisei colocar o resistor de terminação da rede 485 Funcionou bem, tá? E eu vou mostrar aqui Até fiz uma instalação bem enjambrada aqui E eu vou mostrar pra vocês E aí depois eu dou só uma passada O código, tá? O código e o software de programação dos sensores Tá aqui o software, vou aproveitar e mostrar agora, tá? Esse software aqui, ele possibilita Tem um manual no link que vai estar aqui na descrição do vídeo Tem um manual de como... De como... Vocês vão poder baixar um arquivo zipado Que vai ter um manual de como usar esse software, tá? E alguns parâmetros Eu utilizei esse software aqui Pra parametrizar Esse cara aqui, ó O cinza Esse outro sensor de solo O MD eu não precisei Porque eu usei com base no outro vídeo que eu tenho Esse cara aqui, ó O PTA O endereço dele é parametrizado nessas chavezinhas aqui Tá? E esse aqui é parametrizado via parâmetros Tem os parâmetros que dá pra editar Os... Os... Os menus, né? Os parâmetros do RS485 Esse cara aqui Deixa eu mostrar agora aqui Então o software é esse aqui Vocês vão poder também baixar Aqui pra eu encerrar também na... O código, ó Eu deixei ele também pra vocês baixarem, tá? Ele é baseado nessa biblioteca Modbus Master Que eu já subi alguns vídeos também Esse é o software que roda na PLC32 Desculpa E aqui, ó Vocês tem os cinco sensores criados aqui Pra fazer a programação Aqui tá o endereço deles no RS485 E esse código aqui todo Ele é necessário pra fazer as leituras aqui, ó Então estão sendo feitas aqui, ó N leituras todas aqui, ó De energia Tem a tensão aqui Em três fases, né? Aqui tem temperatura e umidade relativa do ar Num dos sensores Aqui tem a leitura dos PT-100 Aqui do meu lado, tá? E eu vou mostrar aqui a instalação pra vocês Então estão lendo todos os sensores aqui Só pra vocês verem assim Então não precisou nem instalar o GND, tá? E olha o comprimento do cabo aqui Que interessante Eu quis mostrar pra vocês Tem tudo... Tem aqui uns... Olha, tem uns três metros de cabo aqui, tá? Pra fazer essa conexão E aí vem aqui nesse medidor, ó Eu instalei numa fase somente Tá? Esse aqui alimenta direto em 220 Ok? Aí aqui eu tenho o sensor de PT-100 Eu tenho um PT-100 instalado ali Ok? E aí eu fui derivando Aí eu tenho uma fonte aqui de 24 volts Pra alimentar esse sensor aqui Pra alimentar o MD Esse cara que mede temperatura e umidade relativa do ar Esse sensor aqui, ó Se vocês digitarem lá no AliExpress Soil Sensor Já vai aparecer essa família de sensores Que é bem interessante Esse aqui Eu vou dizer pra vocês aqui Vamos ver se foca ali na câmera Tô com o meu celular Eu vou falar pra vocês É o ZTS-3000-WS, tá? Então é um sensor aí pra medir temperatura e umidade E olha ali, ó Não fiz nada demais aqui Tá? Cheio de gambiarra ali Pra fazer a interconexão entre eles, tá? E como vocês podem ver aqui na tela, ó Tá medindo Não tá tendo problema de mau contato Se um dos sensores tiver com problema Já fica mais lenta a leitura, né? Então ele tá conseguindo varrer aqui Depois de um segundo Sendo que eu ainda tenho alguns delays ali Então daria pra ter uma performance ainda melhor Tá ok? Então é isso, pessoal Esse vídeo aí E essa E quero dividir também No GitHub Ali vocês tem como Baixar esses projetos E utilizar E qualquer coisa Mandem aí perguntas Comentários Digam se vocês gostaram Digam se vocês imaginaram Que dava pra ler tanto sensor São sensores de um custo bem interessante, né? E dá pra fazer uma série de implementações Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau